Eu descobri Andar aqui com Cristo É o melhor pra mim Ouvindo seus conselhos Consigo decidir E assim aceitar Saber esperar Lembro-me então Que tantas vezes eu Quis tudo resolver Chegando até a pensar Que tinha algum poder Foi tudo ilusão Do meu coração Por isso Jesus Estou em tuas mãos Por isso Jesus Aqui está meu coração Invade a minha alma Preenche o meu ser É a oração A decisão por ti Até o fim Graças Senhor Agora posso abrir Os olhos enxergar As ansiedades já Não podem me vencer O meu amanhã Entrego a ti Só teu amor Só teu amor Mantenha a esperança Viva em meu ser De um dia face a face Se te agradecer Tão certa estou Certa estou Que logo será Logo será Logo será Por isso Jesus Estou em tuas mãos Por isso Jesus Jesus Aqui está meu coração Invade a minha alma Preenche o meu ser É a oração A decisão por ti Até o fim Até o fim